e agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa estudo das obras de André Luiz vamos refletir agora sobre o livro e a vida continua produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá meus amigos continuando a vida porque a vida continua no nosso livro e a vida continua capítulo 18 que tem o título retorno que realmente está muito bom tudo isso aqui então dando continuidade nessa situação toda que eles estão no mundo espiritual o André Luiz fala na tela da imaginação começou a julgar o marido sob novo prisma Caio era um homem jovem e os desígnios do senhor mantinham-no vinculado ao envoltório físico de que modo reclamar-lhe um roteiro de austeridade afetiva para o qual se achava ainda está tão longe estivera reclusa no mundo espiritual por dois anos sem revê-lo sequer então aqui já se passaram dois anos dois anos né e é interessante a lucidez desse espírito gente a gente tem que pensar muito nisso né será que eu sou lúcida e a gente como espírito está tendo uma chance não é Berenice começar a pensar nisso antes daqui a pouco eu desencarnasse se eu desencarnasse agora aí eu estou aqui olhando para os livros qual seria a minha relação com tudo aquilo que eu estou deixando eu deixaria ou não não é porque essas relações assim o afeto não acaba mas essa ligação que tem a ver interesses materiais ela vai acabar é isso aí e olha essas questões aqui né para reflexão como criticar-lhe a conduta e por que hostilizar a menina que eu seguia não lhe vir as lágrimas de sofrimento registrando os sarcasmos do esposo irrefletido e volúvel e aí nesse momento aqui eu estou vendo assim Berenice ela está pegando a experiência dela e transferindo para a menina é tipo assim eu sofri né coitada dessa menina agora né o que que ela vai passar com ele então eu acho que é sempre uma questão assim muito interessante que tem gente que fala mas a mulher defende mulher não é mulher defende mulher mas muitas vezes você sabe no coração do outro o que está doendo né porque o que que está acontecendo aqui ela desencarnada no mundo espiritual está na casa dela vendo o viúvo dela né com outra pessoa e ela sabe que essa outra pessoa já era amante dele na época né e ela sabe como ele é isso exatamente isso como ele é e aí olha a outra reflexão que ela faz acaso não conseguia enxergá-la ocupando-lhe o lugar junto dele recolhendo-lhe a dedicação incompleta herdando as aflições que ela própria atravessava então na verdade ela herdou também as aflições isso é uma coisa muito interessante porque olha só ela era casada com o Caio e o Caio tinha uma amante a amante óbvio que sabia que o Caio era casado e se sabia amante e agora essa amante ela está herdando justamente o que? as aflições da esposa que é o que ela plantou né isso e é interessante para que a gente aprenda a fazer escolhas das nossas parcerias exatamente porque quando a gente escolhe um caminho torto por que que é um caminho torto? olha se uma pessoa tem um relacionamento e o homem ou a mulher ele aceita a condição de amante é óbvio que vai ser sempre um relacionamento em cima de uma mentira é pautado alguma coisa que é fora da lei é fora da lei de Deus a gente tem que estar muito cuidado mesmo que o outro porque aí a pessoa fala assim ah mas ele falou que é infeliz em casa ele falou isso e aquilo mas por que que o outro não se desvincula daquela relação e por que eu não dou o tempo do outro se desvincular porque aí não tem ninguém tá como a doutrina fala né o divórcio ele vem separar legalmente aquilo que já está separado de fato né mas quando eu não espero quando eu atropelo eu tô plantando pra mim uma colheita que não vai ser boa exatamente e no relacionamento quando você entra num relacionamento já torto isso isso vai trazer uma insegurança eterna porque você sempre quando acontecer aquele fato você vai estar tipo assim isso já aconteceu comigo né então ela também tá sentindo aqui que aquela moça tá agora sofrendo o que ela sofria né nas mesmas inseguranças né nas mesmas condições e aí o Fantine desfez a pausa e arrancou a ligeira elucubração justificando o sensato evocando as lições de Ribas concluo de mim para comigo que os nossos instrutores impeliram você a excursão corrente para que você aprenda a perdoar e quem sabe talvez essa moça essa moça seja pessoa a quem você deva implorar a graça de ser nova mãe para Túlio olha que interessante né e aí é assim cada um do seu jeito né a Evelina ela é bem emocional né e o Ernesto ele é bem racional porque vocês lembram naquele encontro que eles tiveram lá no balneário né em Minas Gerais e tudo em que ele já se dizia espiritualista só que ele era da leitura ele era da leitura ele era do do conhecimento e nessa hora ele intercambia o conhecimento né porque ele sabe que é a mecanismo da lei ele sabe que para haver uma reencarnação tem que haver um ajuste fluídico né e ele começa a trabalhar essa história essa ideia da reencarnação junto com a Evelina não é e aí ele diz nós temos estudado temas complexos de paixão e reequilíbrio culpa e reencarnação induzindo-nos a pensar e pensar e olha esse aqui é a pauta dos nossos sofrimentos né paixão é culpa sabendo que para a paixão qual é o remédio é esse reequilíbrio para a culpa qual é o remédio a reencarnação então não é melhor a gente já ir fazendo uma avaliação agora das coisas que a gente se sente culpado das coisas que a gente tem uma paixão desenfreada e que a gente e essa paixão aqui não é só no caso de homens né de mulheres de relacionamento afetivo é pela comida é pelos vícios né porque uma paixão desenfreada ela se torna um vício e vai trazer muito sofrimento e para organizar isso só o reequilíbrio só a gente buscando né se equilibrar então pense quais são as coisas as paixões desenfreadas que você tem né que nós temos e a gente vai quantas pessoas tem paixão realmente por pessoas né às vezes por filhos e não consegue educar né não consegue educar não consegue enxergar os erros para educar porque tem uma paixão cega né quantas pessoas tem uma paixão ou pelo marido ou pela esposa também que é uma coisa que foge do amor exato porque já é assim né a paixão é aquele excesso que se põe uma necessidade natural né então eu gostar de um amigo é o natural até na relação mas quando isso aí foge do meu controle né quando o livro dos espíritos fala que é um corcel corcel é um cavalo né o cavalo tem que ser domado porque se não for domado ele vai se voltar contra a primeira pessoa que é o próprio dono né exatamente tem um jovem que nós estamos acompanhando no atendimento fraterno ele é jovenzinho e ele tem uma namorada nossa moça bebe demais em todos os lugares que ela vai ela dá vexame ela cria um tumulto danado e ele tem essa paixão cega e aí você vê parece um paradoxo né é uma coisa contraditória você querer uma pessoa que você sabe que te faz tão mal não parece uma coisa de maluco é coisa de doido exatamente então primeiro lugar ele precisa de ajuda precisa ir pra uma terapia precisa se porque isso é um desamor quando Jesus fala amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo esse a si mesmo esse amor a si próprio é que faz com que a gente vá eleger o que é o melhor para nós exatamente e aí muitas vezes ficamos à mercê dessas paixões desses vícios descontrolados que vai causar um sofrimento enorme pra gente adiando dores programando dores é melhor programando dores futuras exatamente e aí ele continua por outro lado Ribas mostrou-nos as necessidades de Mancini sem oferecernos quaisquer sugestões no entanto sabemos que o rapaz está por nossa conta na presente fase de reajuste depois de haver perdido o corpo físico pelo tiro de serpa não admite você que Caio deve restituir-lhe a experiência terrena com a devoção e a ternura de um pai olha que interessante como é que já tem o raciocínio como é que o raciocínio espírita muda ainda há pouco né Berê antes de começar a gravar você falava daquele filme da Mada e Tereza de Calcutá tudo isso como é que a visão da reencarnação faz a gente entender muita coisa na vida não é isso exatamente esse filme que a deusa está falando sobre a vida de Mada e Tereza porque ela quando ela decide abrir a congregação das irmãs de caridade que é essa congregação dela mesmo no passado uns 400 anos atrás uma freira chamada Loreta tentou fazer isso e foi punida severamente punida e a Mada e Tereza se inspira nela e quer e assim com um foco muito grande então nós numa visão reencarnação nisso nós percebemos assim que muito possivelmente muito provavelmente é o mesmo espírito né porque está tão vinculado aquela ideia né que tipo assim agora dessa vez eu consigo é o ideal né do bem né exatamente e nós estamos vendo aqui o Caio que vai receber o filho que foi o camarada que ele matou no passado muito semelhante com a reencarnação do Sigismundo né só que o Sigismundo foi o contrário o filho que nasce como Sigismundo é que matou o pai nesse aqui agora vai ser o contrário e aí ele continua e que melhor ocasião encontrará você além da de agora para exercitar os ensinamentos de Jesus amando aquela que considera inimiga e transformando-a em instrumento de auxílio em benefício do homem endividado que você ama então olha esse maranhado aqui que é muito comum em todas as famílias só se resolve com a reencarnação com o reequilíbrio com as reflexões então até para a gente pensar é fazer uma reflexão na nossa família né quem é que a gente acha que tem as desavenças tem os interesses comuns as simpatias as antipatias para que a gente identifique não para aumentar essas distâncias mas que a gente encurte né exatamente é ao invés né de se jogar para frente resolver perfeitamente eu estava pensando aqui que a reencarnação é o perdão prático né é a forma prática de eu resolver porque teoricamente você está eu perdoo mas nunca mais eu quero ver você na minha frente eu perdoo você mas para mim ó acabou porque para mim fez uma vez mas a segunda prejuíza é grande na reencarnação nesse contato direto você vai ter a prática do perdão por quê? porque você vai ter chance de ver o outro num ângulo diferente daquele que você não gostava né então se você na sua família identifica esses casos então procure estreitar as relações de antipatia sabe procure é fazer movimentos de união porque quando a gente faz isso nós estamos colaborando com a reencarnação nós estamos colaborando trabalhando ombro a ombro com os amigos espirituais e aí ele continua aqui a companheira compreendeu o alcance de semelhantes ponderações e caiu nos braços do amigo em copioso pranto exclamando ó Ernesto Ernesto alguns instantes mais e um carro despontou da garagem conduzindo o casal sustando os soluços Evelina informou ter ouvido que os dois se dirigiam ao Guarujá enquanto o moço causídico deixou a direção do veículo para atender ao fechamento da casa Fantine contemplou-lhe a jovem parceira e fez-se lívido então mais profundamente chocado talvez que a senhora Serpa gaguejou arrasado de angústia Evelina Evelina escute essa moça essa moça é Vera Celina minha filha Olha aí tem uma coisa Berenice a gente até já pensou ontem está sendo gravado o programa na reunião de diretoria do Tereza D'Ávila porque a gente faz evento como Casa Espírita mesmo faz os eventos para a gente conseguir a nossa sede é o grande ideal da agora o grande projeto da agora e aí a gente vai ter uma tarde de pizzas tudo isso mas a gente sempre faz assim tem a atividade confraternativa tudo isso mas a gente sempre oferece um estudo antes um estudo ligeiro mas que que justifique já que o espaço é na Casa Espírita então a gente pensou em falar sobre a lei de Deus por quê? temos visto nas mídias sociais tanta questão tanta conversa tanto tempo morre fora de hora e a pala perdida não é em função de uma segurança que devia funcionar e a gente começa e fala 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 é tempo 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 que aquelas pessoas que não tem tempo de estudar não tem tempo de livro espírita às vezes as conversas rolam horas de conversa sobre isso e tudo por quê? porque a gente não entende o básico que é a lei de Deus gente não adianta a gente ficar em doutrina na doutrina espírita olhando as franjinhas as rendinhas aquelas questões todas que são respeitáveis mas são respeitáveis se tiver uma base sólida na hora da dor o que vai nos deixar de perto são os fundamentos básicos da doutrina espírita e o entendimento da lei de Deus passa por aí olha só gente eles se encontraram num balneário os dois com o mesmo tipo de doença os dois desencarnaram os dois circularam um laço de amizade está tudo ali muito bem pela amizade um acompanha o outro e Ernesto não sabia que a amante do marido da Ivelina do Caio era sua filha olha que interessante e olha como a lei de Deus é boa porque essa notícia vem no momento em que eles já estão adaptados à vida espiritual já estão com determinados conceitos determinados valores determinadas amizades que vamos dizer Berenice que assim que Ernesto desencarnasse ele viesse varado para casa e visse a fria naquela situação a revolta que ele não ficaria exatamente é interessante como a lei da atração como as amizades elas acontecem não por acaso como tem motivo e que a gente aproveita esses laços de afeto essas amizades que acontecem conosco porque é interessante que agora como eles são amigos não consegue entender nada vai abalar aquela amizade inclusive antes se Evelina soubesse disso antes também ela nem se aproximaria então agora até em nome da amizade por ele pelo pai ela até se sente responsável por ajudar também esse amigo querido então mostrando que assim as coisas não acontecem por acaso e que a gente também invista nas amizades porque veja que ela também está investindo nas amizades muitas pessoas se isolam dos amigos muitas pessoas falam ah mas amigo só causa problema realmente só causa ele causa problema porque o inimigo não vai causar ele já é inimigo é esperado mas nós precisamos administrar essa questão da amizade a gente precisa ter amigos a gente vê no mundo espiritual que as coisas só andam na base da amizade é um ajudando o outro então as pessoas que se isolam que não querem se envolver com os amigos que não querem é tem um amigo meu que fala o seguinte poxa parece que amigo só é amigo na hora da bagunça né a gente tem dificuldade de se envolver nas coisas transcendentais mesmo nas coisas importantes então vamos adquirir o hábito de conversar com os amigos coisas edificantes sabe momentos edificantes fazer passeio exatamente conversar sobre coisas importantes da vida porque o amigo é esse que você pode trocar e que você pode compartilhar exatamente olha a gente está gravando depois do carnaval sábado passado então fomos reunimos um grupo só para passear aí a gente foi para Terezópolis aí fomos passear aí estava chovendo aí a gente tirou foto em alguns lugares apanhamos chuvas em outro lanchamos depois na descida da serra a gente lembrou de passar na casa de uma outra pessoa aí ligamos para lá e falamos a gente está indo tomar um café tem um café aí passamos na padaria compramos um bolo fomos tomar um café tudo isso esse fortalecimento fraterno não é? porque a gente fica mais forte e nenhum de nós pode falar que não precisa de amor é é isso aí a gente precisa de amor é então precisamos formar esses laços de afeto porque é isso que vai contar no mundo espiritual porque na hora que a gente vai reencarnar a gente precisa de amizades você está vendo aqui que olha para reencarnar esse rapaz olha quanta coisa vai acontecer e aí nós agora iniciamos o capítulo 19 que tem o título Revisões da Vida que o André Luiz fala os dois amigos desencarnados ignoravam como definir a estupefação que usa empolgada Fantine desarvorado recordou-se num átimo da casa rústica que possuía na praia e sem pestanejar convidou Evelina a tomarem juntos o carro acolhedor na poltrona traseira amargas conclusões passaram a dominá-lo então aquela era a jovem a que tanta vez se reportara a senhora Serpa Vera Celina sua própria filha o automóvel começou a deslizar e lágrimas grossas lhe molhavam a face a companheira como a reconfortá-lo sem palavras segurou-lhe a mão num gesto de carinho percebia-lhe a dor de pai ele fitou-a pelo véu de pranto e disse apenas entende como sofro e ela fala acalme-se somos agora mais irmãos isso é interessante né e já há uma diferença o Leondenino invisível ele fala sobre as reencarnações como homem e a reencarnação como mulher né a mulher mesmo que ela naquela encarnação ela não seja mãe nem adote nem cuide de criança mas há pela própria natureza feminina uma tendência a conciliação a compreensão né ao perdão o homem muitas vezes ele conserva aquela questão do instinto da caça da defesa tudo isso pautado no orgulho e aqui ele está sofrido assim é aquela pergunta o que eu fiz né que eu não eduquei minha filha e assim gente porque a Evelina também ela está na posição entre aspas de vítima e ele vê que a filha dele ela é algoz né daquela pessoa que ele tanto considera então isso mexe também um pouquinho com o orgulho né com as questões do egoísmo e tudo mas olha a fala dela acalme-se somos agora mais irmãos e isso é uma coisa muito importante quando a gente pensa em dor né quando a gente pensa em dificuldade se a dor não servir pra gente se aproximar mais é porque a gente não está entendendo o objetivo da dor na nossa vida a dor ela vem sempre para trazer uma mudança o título do capítulo é revisões da vida se na minha dor nesse momento eu não der uma paradinha para rever a minha própria vida e rever como não é pra me vitimizar não pra chegar à conclusão daquilo que eu preciso mudar é sinal que eu não estou entendendo o papel da dor eu estou só me vitimizando né eu estou só usando aquilo às vezes até pra chantagear alguém mas não estou aproveitando porque Deus como pai ele não quer a minha destruição a lei de Deus é do progresso que a gente possa pensar bem nisso no dia de hoje muita paz muita paz a rádio Rio de Janeiro apresentou o programa estudo das obras de André Luiz A CIDADE NO BRASI 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 A CIDADE NO BRASI